Atenção Lulua, hoje vai ser futebol pros meninos e vôlei pras meninas Aí sim, psor, nós na quadrô nem elas na quadrinha, né? Isso mesmo, Luiz Opsor, isso é mais injusto, é só eles que podem jogar um fute É verdade, e por que a gente sempre fica na quadrinha? Temos que aceitar o resto que o patriarcado nos deixa? Vai descansar, militante E se eu descansar minha mão na sua cara, seu hétero cis privilegiado? Beleza, turma, já que a Samanta e a Melissa insistem tanto Hoje vai ser todo mundo na quadrô Opsor, aí tá, moleadas O mínimo, opressor E a gente vai jogar o quê, psor? Queimada Ah, não, psor, queimada? Peraí, vamos lá, cadê a Marina George e as meninas? Ih, Quarta, mas eu tô pra ver isso? Sorry, prof, a gente tá retocando a maquiagem Pra levar a bolada na cara, tio? É, tí, foi o que que tá falando com a Samanta? Ah, acho que não, Marina Tife Sorry, Sam Pois é, Samanta, então fica na sua Ou se não, o quê? Ela também vai peitar a mãe? Menina, já chega, vamos escolher os tífes E o que a gente vai jogar hoje, prof? Queimada, Ju Ah, então não vou fazer hoje não, prof, tô com cólica Tá com medo de quebrar a unha, tio? Não deixava, hein? A cólica passou, prof, eu vou jogar Times prontos, vamos mandar ver Última parte 2, tio Balanço Oh, zerrou a Samanta Errei, tio Júlia tá fora O quê? Mas já é Júlia? Desculpa, amiga Meu forte não é esporte, é K-pop Calma, amor O Crian chegou Giovanni queimado Nossa, que triste, tchau Vamos lá, time, bora meimar É minha vez Ei, Tiffany Fala, Melissa Fica longe do Giovanni, sua blogueirinha me mata Ai Tiffany, tá fora Cadê o Girl Power, garota? Tito, supará de fogo O que esse garoto estranho tá fazendo? Tá fora, Melissa Você agrediu uma mulher, seu machista opressor Vai ter esposa de Twitter, sim Arthur, queimado É isso Você tá ferrado na mão do meu pão, Juiz Eduardo Bacar Tá fora, Luiz Fabiano Ó, pessoal, já falei pra me chamar de tal do Luizinho malvadão, tio Vamos lá Então só pra Samanta e Samuel Contra Marina e Júnior Samanta, você não vai acreditar um game de óculos, né? Quem tem dois pênaltis Ah Júnior tá fora Bora lá, Samanta Agora é só eu e você contrai essa parte Tá bom Samuel tá fora Como é que é a fita, tio? Parece que agora é só eu e você, pá Que vence a melhor, Samantinha Cuide pra parte final Vai chorar, né, Paty? Só se pôr de felicidade quando eu ganhar Esse jogo tá tão crazy, né, Giovanni? Quem será que ganha? Tanto faz Eu odeio tudo e todos Valei! Ah! Ô, Pró, ela tá jogando com muita força A bonequinha não aguenta pressão, tio? Ô! Ixi, parça Você não foi dessa vez Abunda a bola na cara dela Que isso, machista Tá provocando rivalidade feminina? Você tá tão gatinho hoje, Giovanni Ei, Trífero Sai de cima do meu homem, sua inseta Ô, Marina Que que é isso estranho na sua maquiagem? O quê? Ah, tá É a sua cara, tio Agora você foi longe demais Ai! Samanta tá fora Marina ganhou Ah! O quê, tio? Foi no pé É verdade, opressor Eu vi Senta e chora, Samanta Eu vou sentar minha mão na sua cara Tinha que eu sinto Vai ser uma animada Eu vou lá, eu vou lá Beleza, então última chance Samanta, você começa Você já era Marina tá fora Samanta ganhou Uuuuuh Ai, que coisa Mais profe Ops, Pache Quem sabe na próxima Ah, claro, eu posso Só mais um pouco Vai, Pina Você consegue Ah, que linda Cadê a princesinha delicada? Aqui, Estrada Que que foi isso? Ela rosnou Me dá minha neném delicada Ai, 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 ai Jéssica, tem alguma coisa de acalhado com essa garota Não, Cleit, deve ser só algum Ai, Jéssica Sai da princesa Ei, cuidado com a minha princesinha Leva ela pro médico examinar O que que tá acontecendo, Bem? Aparentemente a sua filha é um cachorro Ela pulou na cara da Marcinha Ai, meu Deus Mais, mais é coisa de recém-nascido, Bem Ela tá cuspindo ácido pela boca O quê, Bem? Dá minha neném delicada Ai, minha princesinha graciosa Chama o guarda Olha, Rogério Ela acabou de você já Quem é a princesinha do papai? A sua filha não é desse mundo É que a Marilis tá com sono, Bem Bem, David Bom dia, em que possa ajudar? Então, doutora Meu filho já não é mais que ele costumava ser Entendo E o que tá acontecendo com ele? Ele tá a dia sem dormir Diz que tem que ficar pensando em ideia nova a todo momento E ontem eu peguei ele gravando Uma dancinha Gerar conteúdo, vídeo, postar no Instagram E há quanto tempo ele está com sintomas? Eu não sei Faz uns dois, três meses Bom, é mais grave do que eu imaginava É, perdão Eu acho que o seu filho é Feio? É, ele tem essa característica Não, senhora Quer dizer, é também Mas ele é um criador de conteúdo pra internet Mas calma, pra tudo há uma saída Ele pode ser um criador de conteúdo de qualidade É, ele adora fazer trollagem Você na minha sala leva essa aberração com você O quê? Trollagem, trolei minha mãe, deu ruim Mais, mais, não tem cura, doutora Não, amor Ele vai acordar todo dia jogando geladinho E pedir um like pra parte 2 Mas ele vai até na Creator Week Um evento da merda pra criador de conteúdo Tá chegando, né, David? Me poube dos detalhes E saiu de perto de mim Mas doutora Eu já tinha... Doutora? Ai, meu Deus É contagioso E se você vai ensaiar pra apresentação, sim E sempre Cadê a bailarina da mamãe? Maria Alice Menina, já vamos começar Toma essa bolsinha Fala pra Prog Crucifixo Espresinho, tu aí, entende? Bom dia, bailarinas Como todas já sabem Nossa apresentação de final de ano Tá chegando Ai, eu tô me entrando Então, assim, ó Como sempre, a diretora Petrusca Vai vir nos assistir E escolher a próxima bailarina de sucesso Ai, eu tenho treinado a minha vida toda Por esse momento Então nós vamos ensaiar muito Porque toda bailarina é Dedicada Delicada Graciosa Sorvente Oi, tia, cheguei Meninas, esse é meu sobrinho Maurício Ele vai fazer o Príncipe Derek Na nossa apresentação de Barbie E as Princesas Bailarinas Oi, meninas Oi, Maurício Eu sou a Malu E você é a Genevieve Oi, que legal Eu sou a Pietra, tudo bem? Oi, tudo Oi, eu sou a Valentina E eu tenho piolho O quê? Oi Nossa, Maria Alice Como você é desastrada É, o garoto mal chegou E você já pegou o dele Ah, Valentina Ah, Valeria Nossa Então, Maurício Você gosta de ler? Vai ser uma longa semana de missários Crianças, organização, por favor Pietra, você tá muito rápida É pra fazer com todo mundo Ó, a minha coreografia é muito melhor Quer ver? Malu, a coreografia já foi escolhida Ah, que chata Maria Alice Eu quero um movimento delicado Valentina, o que você tá fazendo? Não sei, pronto Ok, meninas Tempo pra beber água Dona Cláudia, você por aqui Boa tarde, bem Eu vim buscar uma bailarina delicada Que coincidência E o meu outro filho, Maurício Ele vai fazer o príncipe na apresentação Ah, que legal, bem E cadê o Miguelzinho? Oi, Dona Cláudia Eu vou casar com a sua filha O quê, bem? Bom, meninas Agora pra finalizar o ensaio Eu quero ver os saltos E lembra que tem que ser leve e delicado Isso, meninas Perfeito Ahn... Tá no caminho, Valentina Maria Alice Isso é sua vez Maria Alice Maria Alice, você tá me traindo com o meu irmão? Ahn... Ah, olha que delicado Ela dormiu hoje Vamos, Maurício Tchau, meninas A gente se vê na apresentação Ai, ai Eu também vou tá lá, Maria Alice Salve, tio Samantinha no pique Pronto pro jogo do Brasil, Tiff? Cadê a pipoca? Samanta, você sabe que horas são? Ixi, tio Que uma hora, hein Bebe um pouco de Guaraná que melhor Você não me acordou só pra assistir Jogo de futebol, não, né? Como descobriu, parça? Qual a graça de assistir Pessoa chutando uma bola Pra dentro de um gol? Tiff, futebol não é sobre isso É sobre torcer pelo Brasil, Tiff Eu quero torcer pelo meu sono Que esses vão dormir Vai, Tiff Você nunca assistiu algo Que te deixou emocionada Animada E que te fez vibrar Cada milésimo de segundo Sim, tutorial de maquiagem Tiff, peraí Que barulho é esse? Ah, não te contei, tio? Olha ali Oh my gosh, quem é ele? Ó, tio, você tava bebendo um Guaraná Que é o patrocinador oficial Da torcida brasileira E não sabe quem é o nosso mascote, tio? Mentira, teu canarinho Isso é tão crazy O próprio, inclusive Chamando o passinho do canarinho Aê, menina mandra com a preparada Então partiu pedir doce, tio O quê? Ela diz gostosuras ou travessuras, tio Ah, desculpa Eu não tenho doce, não Ah, então vai ser travessuras Vai, menina mandra Gostosuras ou travessuras? Oi, querida Vocês estão fantasiadas de quê? De mortas de fome Cadê os dois, coro? Gostosuras ou... Eita, tio Vou querer gostosuras Então aproveita que a mãe tá solteira Aqui, uma pra você Aqui, uma pra você Que isso, tio? Só uma bala? E não tá bom, não? Tá bom, menina mandra? Gostosuras ou travessuras, coro? Ah, eu sou não Aquela garota que puxou a minha casa semana passada Corre, menina mandra Ai, essa foi por pouco Cadê os doces, tio? Ai, esse chocolate tá tão gostoso Mini mandra Foi mal, parça É que ela tá com sono Olha, você é mó fraco nas ideias As minas gostam de um crime bad boy Não, elas gostam dos otakos E como é que você acha que eu tô namorando a mina mais gata da escola? De vida de jogo? Sendo bad boy, fião Elas se amarram no crime que humilha elas, tá ligado? Ó, se liga, se liga Ô, sua galinha Amor, para com isso Para com isso nada Quem é que vai servir meu monster hoje? Eu que vou te servir, meu gatinho É, fião Hoje o pai tá pro crime Tá liberado Tá vendo, parça? Aprende Agora é sua vez Tenta com a Melissa Não, ela vai lacrar em mim Não, ela vai lacrar Confia no pai O máximo que ela pode falar é não Ô, sua galinha Você me chamou do quê? Quem é que vai servir meu monster hoje? A morte Se você falar mais uma palavra Cala a boca que hoje eu tô pro crime Sua bênção da galinha Fala comigo assim de novo Pra você ver se não pega esse jipezinho seu E eu enfio num lugar onde o sol não bate Entendeu, sua machistinha privilegiada? Babaca É, ela falou mais que um não É, eu tenho um ano marcado com a madame Madame, moisele Corta tudo Ah, eu vou ser Pocadeira O que vamos criar hoje? É, então Eu quero mudar meu visual Foi da vida? Não Terminou o namoro? Eu nem namoro Quer namorar? O quê? É, não Eu só quero guardar o cabelo Hum, tem referência? Ah, sim É, eu quero ficar que nem a Lisa do Black Pink Vou ver o que eu consigo fazer com essa palha O quê? Segura a toalha Ai! Não deixa muito curto não, tá? Shhh Madame, moisele, você tá criando Tem certeza que você não tá cortando? Ai, piolho, flor Onde é que você aprendeu a cortar cabelo? Videu aula no YouTube O quê? Acabei Preparada? Não Pode se olhar Ficou magnifíqueno Eu tô parecendo o Willy Wonka Onde? Adorei Magnifíqueno Vai de cabas da minha? Vou, vou E mais inimigo? Principalmente Gostei de você, flor Vai ganhar um brinde O meu cabelo de volta Design sobre as delhas AAAAAA Eles cuidaram com essas mepóquias Pegou os ingressos? Sim, vida Vamos que já começou Licença, bem, licença Licença Ei Ei, Marilis Não são suas amiguinhas do balé ali? Olha o que eu peguei do meu irmão, Balitina Faz fogo Malu, sou bonitinha Oi, princesinhas da tia Oi, tia Vocês estão sozinhas? Sim, a gente fugiu de casa Pra assistir o Unicorn Smile Oi, tia É, a mamãe foi no banheiro Ah, tá Bem, dá o dobra As amiguinhas, Marilis Oi, Marilis Ah, eu esqueci meu suco Fica aí que eu já volto, Marilis Você é bem Palhaço Rogério, fica de olho nessa menina E não dorme Pode deixar, viu? Olha, o padrinho, Marilis Cuidado, Malu Eu ouvi falar que o abisomem Não gosta de luz A sua mamãe não deixou você ver Ah, o Sinai não tá pegando fogo Ah, o Sinai não tá pegando fogo Ah, o Sinai não tá pegando fogo Ah, o Sinai não vai ser Ah, o Sinai não vai ser Ah, o Sinai não vai ser É por isso que você não pode comer doce Campeão A única coisa que venceu foi mais boleto Boa noite, você vai fazer o pedido? Se eu te chamei, quem você acha? É zoeira, é zoeira É, vou trair um cheeseburger no capricho, falou? As coisas aqui tá caro, né? Pra quem é pobre, sim Pois é, vai beber alguma coisa? Ah, não sei não, grande Você indica o quê? Cloro O pessoal gosta de suco de laranja Fechou então, manda uma breja Beleza, já trago aqui Cê é louco? Que demora pra plantar meu hambúrguer? Eu vou plantar e meus dois pés na sua cara Aqui, senhor Bom apetite Ah, até que enfim, hein? Ô, meu consagrado Eu tenho uma reclamação Legal, guarda pra você Pode falar, senhor Meu hambúrguer tá com muita gordura Pedi um cheeseburger Queria o quê? Uma salada de frutos? É porque é um hambúrguer, né, senhor? Isso aqui tá puro óleo Eu quero sequinho Então pede um suspiro É, infelizmente eu não posso fazer nada a respeito Pode sim Fala pro cozinheiro fazer de novo Ou eu vou ou eu não pago Ou eu posso pegar um hambúrguer e enfiar na sua abuela Vou verificar com a cozinha, tá? Beleza, vai lá aí Rapidinho, demorou? Claudinho, prepara um novo aí E pode cuspir E galera Ah, não Você tá com esse algodinho? Ei Você tá com esse algodinho? Ei, você tá falando sobre o quê? Sobre gente conveniente e folgada, sabe? Nossa, o meu Deus do Brasil tá meio um saco, né? Você vai vestido assim? Vou, por quê? É que eu pensei que a gente ia pro shopping, não pro circo Mano, chama a polícia Por quê? Porque roubou a sua bunda Ô, Curupira Quê? Ô, desculpa, me confundi por causa do cabelo Ô, João, muito tempo Oi, tudo bem? Lembro de mim, né? Lembro, mas agora eu tô com pressa Melhor não é hemorroida? Sim, mas eu tenho que ir embora Não, pô, então eu vou com você pra sua casa Mano, Giovana, por que sua casa tá manchada? Garoto, cala a boca Isso aí é sangue Não, não, é ketchup Giovana, você tá menstruada Mano, vou te dar um sol Galera, corre aqui A Giovana tá sangrando pela pepé E aí, Fabi Fiquei sabendo que eu relou a crescer na sua casa? Quem te contou? Relaxa, esqueceu de me convidar de novo, né? Não Fica tranquila, eu te perdoo, tá? Você é muito confirmado depois Mano, ninguém gosta de você Engraçadinho É, vem cá, eu posso levar mais umas 20 pessoas? Eles estão tocando Em que posso te dar? Bom dia, Ben É, eu vim comprar um vestidinho pra minha princesa delicada Aqui só trabalhamos com vestidos de alta costura Não sei se cabe no seu, ahm, orçamento Como é que é, Ben? Eu tenho dinheiro, tá? Ah, imagino E qual seria a ocasião? Semana que vem ela vai participar do concurso Miss Delicadeza E vai vencer Então eu quero algo bem gracioso, sabe? E onde está essa princesa delicada? Ela tava aqui agorinha, Ben Ô, Maria Alice Doni, ele solta a boca, solta, 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 solta Desculpa, eu bem, é que ela tá com sono Mas vem cá, será que tem alguma coisa de frio frio pra comendar com ela? Infelizmente não Já procurou num pet shop? Cê é engraçada, Ben, cê é engraçada Aquele vestido Qual? Aquele é muito caro Licença, Ben Ai Maria Alice, olha que gracioso Tira essa fantasia de baixo, faz pra mim Pode vir, bebê da mamãe Ai, que linda, minha princesinha Vou levar Ajuda ela a tirar, Ben Oi, criança Concurso Miss Delicadeza Tamo chegando Salve, tropinha Júnior Gameplays Bora pra mais uma de Free Fire E aí, parça O cria chegou Shhh Vamos lá, família Vou dar capa, vou dar capa Tranquilo, tá? Não vou roubar seu celular, não Todo mundo me dá perdido esse Free Fire, velho Dá pra você calar a boca? E, parça Fala comigo assim de novo Pra você ver se eu não sou no meu bonde Que bonde, maluco? No meu condomínio, parceiro Só moleque foragido Beleza, agora pra deixar o saco Faz o trabalho aí Cria não faz trabalho, parceiro Cria faz, corre Não, monzeiro É um idiota da minha turma Eu sou cria da favela, parça Boi, ó Vem cima mais uma tropinha Júnior Gameplays Silêncio aí, Júnior Ops, senhor, mó chato Logo mesmo Você tá montando a juca Na minha família Então fica ligado Tamo junto, tropa É por isso que você tá solteiro, parça Todo nerd esquisito Aposto que nunca levou em quadro E você já, maluco? Ixi, fi, direta Minha cara de bandido entrega, né Mas as minas ficam loucas Papo Red Você quer uma dica pra ser que nem eu? Não Abandona esse estilo de nerd Vira a cria, parça Elas se amarram no mangraca Só fuga na polícia, tá ligado? Cala a boca, hein? Maria Alice, olha que chique Quem é a princesinha do papai? Sou eu, papai Só um minutinho, Júnior Só um minutinho Boa tarde Vocês não participaram do concurso? Vai dissipar não, bem Canha Entendi Eu vou levar ela pra camarinha Juntou com as meninas E vocês já podem ir pra plateia, ok? Combinado Se comportem, Maria Alice Maria Alice, pode ficar ali com as meninas, tá bom? Atenção, meninas Atenção Cinco minutinhos Corre, corre Tô indo, Ju Olha, Valentina Você não é a Miss Lobisomem? Sim Porque você é um lobisomem E aí, parça O salão tinha no peito Bora começar esse concurso Miss Mandrave Miss Delicadeza Miss Delicadeza, tio Essa mão da apresentadora? Pelo visto, sim E aí, suas coras Cuidado pra não se engadrar com a menina Sai, Ana Clara Ninguém te chamou aqui Deixa a menina em paz Se você não quiser ficar careca Vamos começar apresentando nossos jurados, tio Na bancada nós temos Madama Zé E guarda tudo Tchau, que ele é treco, não? Cê é louco, tio Bravíssima Do lado dela, o atendente Que que eu tô fazendo aqui? E pra fechar, a pissorana de balete Cê é louco, esquece Não fala assim comigo Ah, você me empurrou, sua filha Bote nela, minha filha Fiquei sabendo que só tem minha delicada aqui, hein, tio Quem será que vai levar o putinho Miss Delicadeza pra cá? Lá, galera, sua filha Você rasgou o vestido dela Ops, foi sem querer Meninas, estão prontas Vamos começar Cuide pra parte 2 Eu tô mandando Ela rasgou o vestido da menina Quê? Fica quieta, eu fui sem querer Marilice, você não pode participar assim Meninas, fiquem aqui Eu vou chamar sua mãe Sobe no tiju Vamos lá, rapaz O curso vai ser julgido em 3 etapas Mostre o seu talento Dança E o grande espírito de primavera, tio Dona Cláudia Urgência no camarim Vem comigo Roma sim, bem E depois da avaliação dos nossos jurados Vão decidir que vai ser a grande vencedora do concurso Miss Mandra Que delicadeira Cala a boca O que aconteceu, bem? Maria Alice, o que você fez? Foi ela que rasgaram o tia É mentira dela Ai, bem, e agora? A gente pode cortar a pele delas pra fazer um vestido novo O que? Maria Alice? Já sei Vamos ainda resolver Eu vou avisar pra começar a mim pela dança Primeiro Meninas, se troquem Alô, Ju? Uma salva de palmas pra Ana Clara Maria, Maria Luísa, Valentina e Maria Alice Acabei de receber a informação que vamos começar pelo balete Estão preparadas? Eu me fico pronta Solta o vídeo, DJ Vai, atende Oi, Dona Cláudia Tudo bem? Oi, Juliana Mais ou menos, bem Preciso de ajuda Claro, querida Pode falar Rasgaram o vestido novinho da Maria Alice Já já lá entra pro desfile Que? Pois é, bem Consegue fazer um porgência pra mim? Ué Agora partiu Segunda etapa Mostre o seu talento Você é louco, parça O seu talento bravo Adora partiu Desfile de primavera Fude pra parte final, parça Prontos pro desfile? Mais lindo impossível Uma pena que você não tem mais vestido, né, Maria Alice? Não liga pra elas, Maria Alice O seu vestido tá bem rock and roll Maria Alice, olha o que a Tia Ju trouxe Uau, é tão... Gracioso, né, velho? Rosa E antes de começar o desfile Eu quero chamar a nossa convidada surpresa, parça A vencedora do concurso e misericadeza do ano passado Vem pra cá, tipo, a minha Que louva, que salve, gestado, chegou Que louva É, Louvidio, esse a minha é brava Mas e aí, preparadas pro grande desfile? Tá na corda, Rogê Solta o sol, DJ Na passarela, Valentina Essa mina parece ser bem serelé, hein, Tio E agora, Maria Luisa Hum, achei fraca O que? Ana Clara bem cheia de personalidade Cê é louva Grava demais E pra fechar, Maria Alice, Tio Minima, brava É, parça, durou um pouco Mas bora pra discussão dos jurados A Manu parece ser a mais delicada Hum, não sei A menina fã que Parece ter grandes chances Por mim, tanto faz Eu quero ir embora Temos o resultado Valeu, tio E a grande vencedora do concurso e misericadeza É... Maria Luisa Ah, eu sabia! Cadê minha coroa? Ah, não, parça, ele é errado A Maria Alice, tio Ah, meu Deus, meu Deus, Senhor! Isso não é justo Ah, bom O que você tem a dizer pra todos os seus fãs, Maria Alice? Não, não, não É que ela me soube! Jack, é... Eu tenho pensado muito em uma coisa, sabe? Fala É... Eu queria muito uma namorada Procura uma, então Sim, é por isso que eu te chamei Eu não vou pagar o brim pra te namorar, não, garota Boba É... Eu tô com uma coisinha de mim faz tempo E eu preciso soltar É o quê? De arreira? Vai pro banheiro, moleque! Não, não, é uma coisa mais romântica Prisão de ventre? Jack, eu tô gostando de uma menina E o que eu tenho a ver com isso? É que a menina que eu tô gostando é... Feia, amor Você não tá podendo escolher muito, não Não, pelo contrário Ela é linda, gentil Uma dama Que bom pra ela Você não entendeu ainda, né? Eu quero entender quando o lanche que você me prometeu vai chegar Não, Jack, não tem lanche O quê? O que eu vou fazer aqui, então? Jack, eu tô gostando de ela Mano, você me tirou da minha cama pra isso Mandava uma mensagem Mas a garota que eu tô gostando, amor Agora é que eu não ligo, eu só vim pelo lanche Quer saber? Deixa Eu, hein, moleque estranho Eu ainda quero meu lanche Pera, quem tá afim de um after? Meu after vai ser na cama Nossa, que sem graça Cadê aquela animação de antigamente? Morreu quando eu virei um adulto Ai, que fome Ô, mãe, traz uma coisa pra comer? Ah, levanta dessa cama e vem preparar você Levantar pra ir comer? Não, valeu, eu prefiro ficar com fome Bom dia Bom dia? Você tá acabado hoje, hein? O que aconteceu? Eu falei que ia dormir cedo pra descansar Mas o filho ia ser até tarde Hum, deve tá cansado, então, né? Não, meu querido, eu não tô cansado Eu sou cansado Hoje eu tô exausto Então, doutor, eu acordo cansado Eu passo o dia cansado Eu vou dormir cansado E pra escuto mais eu durmo mais cansado eu acordo, sabe? E o que você faz o dia todo? Nada Ô, me ajuda a pegar isso aqui? Ah, não, eu tô cansado Vai no mercado pra mãe Mãe, eu tô cansado Me ajuda, é rapidinho Gente, eu tô exausto, me deixa Vamos sair pra comer? Vou me arrumar Na hora do beijo eu saio correndo Ai, Gabriel, você é muito engraçado Por que você tá gritando? A cara não vai entender Porque, tipo assim, ela é bebe ainda, né, cara? Eu sou bebe, mas eu sinto açougue de gente escandalosa Então a Revolução Francesa, ela dá mais frio do que o grande? Professor, professor É importante ressaltar que a Revolução Francesa aconteceu na França Sim? Pode prosseguir Gente, olha, ela tá chorando Meu Deus, sabe tudo bem? Sim, gente, eu tô bem, sério Não precisa se preocupar Tem certeza? Chama a Carol Carol, me tá Desculpa Você quer alguma ajuda? De você não, Carol Chama o Gabriel Amiga, tá tudo bem com a sua bunda? Ué, por quê? É que não é assim que se dança Eu vou te ensinar, eu vou lá Mas é que eu não quero aprender Olha, amiga, é assim, ó Tá aprendendo? Sim, é como passar vergonha Ai, amiga, na minha viagem pro Japão A gente foi de Lamborghini E foi super tranquilo Peraí, você foi de carro pro Japão? Sim, não é porque eu sou rica Que eu tenho que andar de avião sempre É rica que tá em escola pública É porque eu sou humilde Não apresta não, amor Caramba, fumante Bom dia Bom dia, rapazinho Meu marido vai precisar E o próximo vai ser ele Em que posso ajudar? Eu quero um macaquinho Um pedro ginástica Que me deixa bem linda Então você não quer um macaquinho Você quer um milagre Tenho várias opções Qual seria o tamanho? Ah, eu acho que pra mim é um PP, querido Meu corpo engana Principalmente você, né Pra achar que veste um PP É, nossos votos são pequenos Experimenta isso aqui, ó G3 Tá tudo bem aí, senhora? Tá sim, querido Você quer ver como ficou? Por favor, não Claro Olha, o que você acha? Meu pai Lembra que você trabalha por comissão Lindíssima Se eu fosse você, levava uns três Ah, não sei, querido Você não acha que ele ficou estranho? Com toda certeza Jamais Vai logo pra cá, velho Compra Vai esse, então Vai pagar como? Dinheiro? Pix? Hoje não, hoje não Passa dez no débito Vinte no crédito Cinco no dinheiro E o restante pode parcelar Como é que é? Tem um isqueiro aí? Calma, eu vou comprar Eu tô falando Eu vou pegar os dois pelo pescoço Assim, ó Em favor, cai e me tem a micuda Boa tarde, bem Boa tarde Sejam bem-vindas à Sorveteria do Amor Hum, eu vou querer um picolé de coco Pra você, Marilice Oi, Marilice Como você é linda Vai querer sorvetinho de quê? Ela é um pouco tímida Mas pode ser um de morango Ah, não Eu só dou a menina pedir Qual sorvete a boneca vai querer? Morango Eita Um picolé de coco E o outro de morango, então Ah, não, Marilice Taça de sorvete, não Marilice Quando dá taça? Vinte Nunca Vai picolé mesmo Marilice, para de chocar Se eu já engogo Não, não Picole também Desculpa, viu bem É aquela que consome Obrigada, viu bem Agradece um moço com sorriso, Marilice Minha bebê delicada Vamos logo, seus avós Não tem o atraso Oi, bom dia Ô Claudio, eu já disse que você conseguiu dar essa bosta de impressora Oi E aí, vai querer o quê? É, eu vim imprimir umas páginas da faculdade Eu já enviei no e-mail Ah, beleza E quem foi que deixou a gente acabar? Foi você, né, Keklein? Foi eu sim E aí, vai fazer o quê? Que tal eu pegar essa impressora e tragar na sua cabeça? Eu já tô por aqui com você, Claudio Você sabe que da última vez é só parar lá na cadeia, né? O quê? Tô nem aí Se precisar, eu taco fogo nisso aqui de novo com você e todo mundo dentro É, eu acabei de lembrar que eu tranquei a faculdade Não precisa mais imprimir não, tá? Taca fogo então, mas antes eu quebro todos os seus dentes Cai dentro, meu irmão Vamos resolver isso agora Moça, eu vou embora Fica suave Quer saber? Dane-se Sumemos, rala Ó, aqui só a sua, ela ficou cinco reais Ei, Keklein, Keklein Balana fresquinha, balana fresquinha Olha, tem maçã Olha, banana fresquinha, balana fresquinha Ó, tem maçã Encoste essa bingalinha de novo pra você ver se eu não cometa um crime Não, senhor, aqui só vendemos banana Então me dê quatro maçãs Senhor, só temos banana Vai logo aí, tem gente na fila E a banana é da terra? Não, é do espaço Sim, senhor, todas as bananas são da terra E eu posso experimentar pra visitar madura mesmo? Claro, quando você comprar Tá madura sim, pô, pode confiar Quanto que tá a doze? A doze é dez Tá caro demais, faz por cinco não Só se for cinco tapas na sua cara Aí não dá, né, senão eu fico no prejuízo Vai logo, tá com pressa Me vê uma doze então Opa, fica dez então Mas será possível Ora, eu vou te dar uma bingalada Aqui ó, obrigada Obrigado Meu Deus, só a gente lerda nessa feira hoje, né Pois é Mas e aí, vai querer banana? Não, tem maçã? Vamos lá, eu tinha que entregar três trabalhos Estudar pra uma prova Arrumar meu quarto E internar minha avó Vovó pode esperar Vou assistir sério Você já fez os relatórios que eu tô te pedindo há um mês? Então, chefe Ainda não Porque eu tô seguindo o novo ditado Que ditado? Pra que fazer hoje Que você pode acumular pra amanhã? Que tal pra não ser demitido? Olha, tá aí uma boa defesa Eu faço amanhã sem falta Alô? Sete dias Pra quê? Pra morrer Ai, mas tão em cima assim Não pode deixar pro ano que vem? É que eu procrastinei muita coisa Tá tudo acumulado Como é que é? E se eu ia morrendo aos pouquinhos? Uma morte parcelada Alô? Você já começou a fazer o trabalho? Ainda não Fazer um dia antes ou no próprio dia Quê? Você sabe que eu trabalho no TCC, né? É porque eu tenho um negócio Deixar tudo pra última hora Pra ter uma adrenalina, sabe? Uma emoção a mais Procrastinação Procrastinação não Emoção Tá, chega de procrastinar Você vai fazer tudo que você tem que fazer Exatamente agora 10h37 Não, a explora é 10h40, né? Nada a ver começar alguma coisa Com o número quebrado Se bem que é só pra amanhã, né? Tá, eu ficava no celular Até umas umas zonas Só pra relaxar Procrastão, sete horas da noite Não vai mais dar tempo de fazer nada É a vida, né? A mãe, eu faço Marilice, eu não quero saber Que bagunça na casa Os avós, viu? Já passa o sorvete Com os derramamento da camiseta Atrasada, Cláudia Mamãe, bom rever a senhora também Cadê minha letinha raivosa? Tô aqui, vovó Bem, diga da vó Vamos entrar Que o café tá quase pronto O que que, vovó? O urso tá fazendo em cima da mesa Cláudia, larga a sua vó Ai, minha lombar Se você quebrar essa urna Eu sou capaz de infartar Quanto drama Marilice, larga isso Deixa a menina brincar, Cláudia Brincar, né? Já já lá, bota fogo aqui Eu quero ver Vou arrumar a mesa Raimundo, desce Papai, como o senhor está? Shirt cão, cadê ela? Papai, a Marilice não é um cão Papai! Aparece essa pera Quem foi isso? A sua sogra, papai O que que tá acontecendo aí? Achei Curte a parte 2 É que a Marilice dormiu bem hoje Ah, a Marilice nunca dorme O que aconteceu, Cláudia? Ah, nada, mamãe Por que o nariz da Marilice tá cinza, Cláudia? Ah, ela tava fazendo mecânica no balé? Raimundo, cadê minha mãe? Ora, espera que eu junto com o cão Papai! Cláudia Cadê sua avó? Então, mamãe A Marilice meio que inalou ela Mamãe? Mamãe? Arral, graça poeira Mamãe! Cadê minha mãe? Mamãe, fala comigo Cadê minha mãe? Mamãe, fala comigo, irmão Cadê minha mãe? Mamãe, fala comigo, irmão Mamãe? Olga? A vovó morreu? Cadê minha cigarra? Eu preciso fumar Ai, mamãe, sempre dramática O que que é por aí, Cláudia? Ah, é só a Marilice Gritando com o papai Ah, esses dois Vem logo, o café tá pronto Eu quero todo mundo disfarçando Estranha O que, mamãe? Não ouço os natos Nem resmungos É que a Marilice dormiu bem hoje Ah, a Marilice nunca dorme O que aconteceu, Cláudia? Ah, nada, mamãe Por que que o nariz da Marilice tá cinza, Cláudia? Ah, ela tava fazendo mecânica no balé? Raimundo Cadê minha mãe? Ora, eu espero que eu junto com o cão Papai Cláudia Cadê sua avó? Então, mamãe A Marilice meio que inalou ela Mamãe? Mamãe? Ora, eu quero essa poeira Mamãe! Cadê minha mãe? Mamãe, fala comigo Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Fala comigo Mamãe? Olga? A vovó morreu? Cadê minha cigarra? Eu preciso fumar Ai, mamãe Sempre dramática Assim se faz uma forma de básica Ai, pronto, desculpa Eu passei na quentina pra comprar um refresquinho Acabei me atrasando Eu ainda posso fazer a prova? A prova já foi, David Mas, provas, capitinho Eu prometo, eu estudei muito David, a prova foi ontem Alô? Mano, cadê você? Oi, amiga Você já tá aí? Eu já tô quase chegando Você não tá aí não tomar banho agora, não, né? Jamais, meu amor Tô dentro do carro Ih, ela tá te vendo Levanta a mão Já tô indo até você Você vai jantar aqui? Óbvio, mãe Me dá lá uma fortuna Deixa um prato separado pra mim Que eu só vou arrumar meu cabelo Limpar meu quarto Lavar minha roupa E maratonar uma série Aí eu como e já saiu pro rolê Ah, boa noite, boa noite Desculpa o atraso O trânsito tá terrível Trânsito É, sei Mas o que importa é esse presentão Que eu trouxe pra minha sobrinha aniversariante Cadê ela? Tá ali, ó Nossa, ela tá meio grandinha pra quatro anos, né? Ela tá fazendo nove, bem Ué, mas ela não ia fazer quatro? Sim, há cinco anos atrás Mas o que importa é que todo jornalho de domingo Só tem coisa boa, né? Cês me dão licença Pra ele comer uma caninha Então agora tá assim Oi, pessoal de casa Está começando mais um Dalton Show E hoje o convidado especial É um super herói Umas salvas de palmas pro Super Z Adeus, aplausos Vamos lá, Super Z Começando com a nossa super entrevista Espero que acabe rápido Primeira pergunta Como você se sente salvando Milhões de vidas por dia? Cansado Eu preferia estar dormindo Se você pudesse salvar apenas uma pessoa Durante um apocalipse Quem você escolheria? Eu mesmo Qual a maior recompensa do seu trabalho? Dinheiro O que você tem a dizer Para as milhares de crianças Que você inspira? Sai do TikTok e parte Fazer dancinha O que você consegue fazer De tão extraordinário? Tudo Eu poderia fazer uma demonstração Eu vou ter que levantar Fogo Eletricidade Teletransporte E vários outros Incrível Agora uma última pergunta Que todo mundo quer saber Isso aí é um colã? Para a gravação Aí, pessoal Hoje é dia dos pais, né? Então eu e minha filhinha Maria Alice Vamos arrumar juntos A bolsinha do balé dela Né, princesinha do papai? Sim, papai Vamos começar pela sapatia Ela adora o balé Aí de lanchinho Dois bolinhos de morango Um braço humano Que ela adora, né, princesinha? Aí uns docinhos Sem doce, Rogério? Claro, Vira Sem doce Agora um sprayzinho Uns calmantes Que ela não dormiu bem hoje Né, princesinha? Um crucifixo, Rogério? Ah, é? E um crucifixo, caso precise E tá pronta a bolsinha do balé Te amo, princesinha do papai Te amo, papai Sima Oi, bom dia É, mademoiselle Corte Mademoiselle, corta tudo Isso É a minha primeira vez Então eu vou caprichar nessa taturrana Como é que é? Pra marcar Ah! Ah, você tá parecendo um gorila de não peluda? Ah, não é engraçado, Flor É preocupante E você já depilou alguém antes? Sim, a Marcinha O quê? Vamos começar pelo suvacão de gorila É, eu acho que eu mudei de dentro Ah! É ruim, né, filhão? Agora vamos para o barço Você não vai nem sentir Moça, vem com calma Minha primeira vez Ah! Tchau, gorila Oi, bom dia do neném Por favor, para Ah! Silêncio, mademoiselle se depilando Por favor, deixa eu ficar peluda Não Ah! 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 Agora, meu querido Eu vou rico O quê? Vai ser molezinha, beparrada Mas não vai, não Prontinho, Flor Como foi a experiência? Eu sinto gosto na cena Me ensino para saber de confusão de novo Vai lá brincar com os coleguinha E sem morder ninguém Ai, ai Essas crianças de hoje em dia Pois é, mulher Mas o meu é bem quietinho E defeso, sabe? Ah, sei bem A minha é igualzinha A menina cachorro chegou A fange Ei, menina cachorro Esse é meu lado do partinho Eu só tenho medo das outras crianças Elas são muito maldosas E o Miguel tem cara de bobo, né? Aí já viu Ah, não, bem Mas as crianças têm que sair de casa Para aprender a se comportar em sociedade A minha, por exemplo Já é praticamente uma dama Ou você sai ou te tira a força Ei, você Não fala assim com ela Sai, pivete Como eu sempre digo A educação é a base de tudo Concordo, bem Mas não basta só educar, né? Tem que dar amor Carinho Senão a criança cresce violenta Você é um bicho, menina? Oi, meu nome é Miguel E o seu? Prazer Eu te defendi daquele moço O que você vai me dar em troca? Obrigada pelos conselhos Dona Cláudia Sua filha deve ser uma boneca Ah, ela é Boa sorte com o seu pequeno, viu? Maralice, vamos Ah, Maria Alice Tato número 33333 Com licença, com licença Com licença Boa tarde a todos Boa tarde Com licença Boa tarde, fica a vontade Boa tarde, uma ótima tarde a todos Boa tarde David, é isso? David, mas se escreve David com The Moodo Ah, bacana, legal Porque tem muito David que se escreve David Legal, vamos lá então, David Faz dancinha? Não Ah, é challenge de maquiagem As transições, os negócios doidos assim Não, obrigada Então é trollagem Um biscoito de repente Nada O que você está fazendo aqui então? Ah, eu vim pra ser contratado pela agência Mas é que você não tem nada a oferecer, né? Aí fica chato Errado, eu não tenho nada de útil Mas de resto Como é que é? Por exemplo, me contratando Você não terá bem mais um garoto soft e carismático Mas também uma mãe fumante É, boa tarde, David Uma atendente Ele faz de tudo Uma mandraka Uma blogueira Um emo E várias outras personalidades Mas principalmente Você terá uma linda bailarina delicada Maria Alice Vem dar um pro moço Hum, tão graciosa, né? Ela só tem um pouquinho de sono É, acho que vocês não têm o perfil da nossa agência Mas perfis podem mudar Não podem, Maria Alice? Ah, é, acho que vocês não têm o perfil da nossa agência Ah, é, acho que vocês não têm o perfil da nossa agência Bom dia Bom dia, tudo bem? Se eu tivesse bem, eu não estarei no hospital E se falar comigo assim de novo Você vai ficar pior na UTI E que posso te ajudar? Eu vim fazer uns exames Já tá marcado Certo, é Convênio particular Convênio, óbvio Tem um cara de pobre E você tem cara de feia Certo, é Me empresta o documento com foto, por gentileza Toma Vai rápido que eu tô com pressa Não conseguiu Vim voando na vassoura hoje? Como é que é? Ó, infelizmente Seu convênio não cobre os exames É, não é possível Você deve estar mexendo errado Não, senhora Tá bem específica aqui Mas meu convênio é o mais caro Eu pago 5 mil por mês Tem 5 mil pra convênio Mas não tem dinheiro pra retocar Esse olor ressecado? É, pois é, senhora Eu não posso fazer nada a respeito Mas se quiser tentar falar Com seu convênio Não deixa Eu pago pelos exames, então Mas eu vou reclamar Que eu sou superior, tá? Fica à vontade, pobre Vai ser débito? Parcele em 5 vezes pra mim Espero que depois desse vexame Você pelo menos marque meus exames Como urgência Ah, claro Pode deixar Vou te colocar como prioridade O mínimo Na fila do pasto, vaca E se você vai se comportar igual uma dama? Eu já disse mil vezes Que não é bebê de dendrode de animais Essa é a escola Bom dia, bem Oh, bom dia Pensei que fosse um cachorro Ah, não É só meu bebê delicado Dá oi pra moça, Marilice Porém, solta, 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 solta Desculpa, bem É que ela tá com sono Mas enfim Eu vim fazer a matrícula dela Essa escola é de alto padrão Só aceitamos damas e cavaleiros Da alta sociedade Ah, então é a escola perfeita Pra minha princesinha Ela é uma verdadeira dama E você trouxe o histórico escolar dela? Ah, claro Mas deixe-me ver Expulsa de três escolas em menos de um ano? É, ela não se adaptou ao ambiente, bem Tacou uma cadeira em uma aluna? Arrancou o caderno de uma professora? Botou fogo na sala de aula? É que nesses dias ela tava com sono, bem Sinto muito Mas não podemos aceitar alguém com essa Personalidade em nossa escola Não, bem Mas ela mudou, é Ela é uma nova menina Preencha essa ficha e torça pra diretora aprovar ela Muito obrigada, bem Tenho certeza que vocês não vão se arrepender Né, Maria Alice? Por favor, uma caridade pra esse pobre homem Bom dia Ei, ei, ei O que é isso aqui? Uuuh, é uma moeda Mas 25 centavos você tá passando necessidade? Como é que é? Não, porque pra mudar 25 centavos você deve estar na fossa mesmo, hein? O que eu vou fazer com 25 centavos? É, eu não sei, você pode juntar Fala mais alto, amor, você é estúpido Não, então fala mais alto É, você pode ir juntando Vem, ó, deixa eu explicar uma coisinha A inflação tá altíssima, tá lá em cima, ó Eu tenho que pagar imposto, PTU, IPVA, taxa do lixo Fora as necessidades básicas e o lazer, óbvio É, então com quanto você quer? Eu não preciso de muita Uma quantia simbólica de 3 mil reais tá bom O que? Eu faço dinheiro, Pix Posso dar esse lápis também Mó, mossa, eu não tenho sentido de dinheiro Eu sou, 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 sou sargi diário Se eu pudesse Ai, ó, desdressei Toma essa sua monedinha e soma da minha... Vai, 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 ô, alé Pobra foda Ei, Marelici, aqui Ana Clara Ai, não, olha quem é da nossa turma Malu e Valentina As duas cobras-minims O gêmeo, Sean e Bill E o Gabriel Oliveira E aí? Galera, silêncio, eu tô lendo Para de ser nerd, pire Oi, Aleclar Marielle Bom dia, turma Opa, desculpa Bom dia, turma A professora é toda desgostada Ela parece a Maria Alice A menina cachorro tá na nossa turma Ah, não Bom dia, crianças Eu sou a professora Ana Bete E hoje é meu primeiro dia dando aula Ei, Xerno, eu tive uma ideia Eu sou o Bill Eu sou o Xerno O Bill usa boné, eu não Tanto faz Malu e Valentina, junta aqui Bom, vamos começar a aula Deixa eu surto, ele senta Estou juntinha Maria Alice, você quer casar comigo? Oi, esquisito Vocês podem prestar um lápis de cor pra gente? Não, me dá agora Senão o quê? Senão isso Agora Aquele esquisito que é com isso Cheio do Bill Vem cá, mulher Não mexe Não mexe Vem cá, diretora Minha louca tá vindo Última parte 2 Agora diretora, me espere Joga nela, Maria Alice Mas o que está? Madame Mozel, corta tudo Levou uma cadeirada Em ordem? Sim, Madame Mozel, corta tudo Bom, eu vou perguntar Trabalhar com crianças Fez isso com ela Teresa Ou Regra número 1 Respeito Regra número 2 Disciplina E a última, mas não menos importante Sem violência Ai Ouviu sua fera? Mamãe, eu já falei Sai, minha chupa A minha boca Crianças Ei, você Cuidado Já chega Todos pra me assar Cuidado 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 Crianças Silêncio Silêncio Silêncio, crianças Se não resolver A gente dá um soco nelas Ana Clara Vocês são uma vergonha Pra essa escola Totalmente Uma vergonha Onde já se viu Damas e cavalheiros Se comportarem assim É, onde já se viu Isso é uma escola séria Não acasso da manchinha Essas pestinhas aqui Teresa Ah, desculpa Senhora diretora Licença Vocês entenderam Ou querem ficar igual A Maria assim Não, Madame Mozel Corta tudo, por favor O que aconteceu com a Mariazinha? A Madame Mozel Corta tudo Cortou o cabelo dela E o que tem de mais isso? Ela ficou careca Agora vocês estão liberados Ah, vem de fim, Moro Menos vocês Malu e Maria Alice Ué, por quê? Eu quero um abraço Da amizade Aff Maria Alice Já chega Eu vou ligar pra sua mãe E te buscar agora A Londra, Cláudia Da escola da sua filha Bom dia, bem Aconteceu alguma coisa? Sim, a Maria Alice Causou uma grande confusão A sala de aula Ela jogou objetos Na cara dos alunos Enfiou um lápis Na mão de um coleguinha Fez a professora Quebrar a crávícula E acabou de me dar Uma mordida Nossa, que danada, né, bem? Pois é O que a senhora tem A dizer a respeito disso? Ah, desculpa É que ela tá com sono, bem Hã? E é 345 Ai, finalmente Sou eu aqui, ó 345, sou eu Boa tarde, senhor Tudo bem? Sim, sim Eu preciso da segunda via Dos documentos Que tá no site de vocês Certo, seu RG Toma, tá aqui Obrigado, senhor É, eu tô com um pouquinho de pressa Não tem como sair rapidinho? Claro Deixa eu consultar seu nome Aqui no meu sistema Oi, é? Você pode um pouquinho mais rápido? A pressa é inimiga da perfeição, senhor Mas não precisa ser perfeito, não Eu só quero os documentos Ah, achei isso Então vem aqui Pedro Costa, né? Isso, Pedro Costa Sou eu, ê Legal, agora é simples É só imprimir Ah Então vai e imprime Ah, certo Ah, não Mas não é possível Prontinho Aqui Me dá logo isso Mano, você errou meu nome Eu sou Pedro Costa Não Pedro Bosta Ops Eu faço de novo Vai demorar só um minutinho Ah Eu amo tanto, amorzinho Te amo, minha linda Oi Oi, Katia Gente boa, né, amor? Sai Sai, vai pra Katia Onde você vai, amiga? Ah, chamei a minha pra ir no cinema Ah, engraçado que Você nunca chegou pra sair Agora abria Ah, amiga Para de ciúmes Eu não te amo que você nunca vai Mano, se eu quisesse ir agora Ah, tá bom, amiga Você quer ir com a gente? Não, obrigada Aí minha ex-namorada Ex-namorada? É, mas Pera aí, você já teve alguém antes de mim? Sim, mas Você me traiu, Gabriel Mas, amor, o quê? Perfeito, terminamos Então, amor Como você é minha propriedade Eu resolvi comprar essa porquinha pra você O quê? Ele tem dona, se afasta a piranha Mas vem cá, tipo, pra você Ô, Chico, quando é que eu vou usar isso? Ué, todo dia, pra todo sempre Eu não diria que eu sou uma pessoa ciumenta e possessiva Eu só tenho um leve desconforto Quando você interage com outras meninas Ciumenta Sou ciumenta, então? E aí, vai fazer o quê? Boa noite, licença E aí, parça, fica à vontade Hã? Tá tudo bem? Tá suave É só o último passageiro que ficou me tirando de maluco, Chico Eu tenho cara de maluco, parça Ah, claro que não Olha pra frente Pois é, Tio Às vezes dá vontade de caputar esse carro e acabar com tudo Como é que é? Você curte o funk, parça? Aham, adoro Menos mal O último passageiro não gostava E aí? E aí, o quê? Eu fiz ele gostar Ah, chegou uma mensagem aqui pra mim Se você estiver em perigo no Uber O seu saldo vai enganar o motorista em sal... Ah, ah, ah E aí, esse celular é doido Oi, filha Seu pai policial, tá chegando? Oi, pai Já tô chegando Você já é a terceira mina que bota esse áudio hoje, parça Ah, é? É, é, deve ser das minhas irmãs Você tá achando que eu vou fazer alguma coisa com você, mina? Não, não, nunca Você também tá me tirando de maluco, parça? Não, não, jamais é A maluca sou eu Suave então, tio Vou virar nessa curva rapidinho, beleza? Não, por favor, desculpa Fica suave, pai Isso vai ser rápido Não, por favor, desculpa, desculpa Eu soube que... Ô mina, foi só pra descer do trânsito A gente já chegou Ah... Relaxa Eu disse que eu não sou maluco Ah! Já obrigada pelo convite, viu, bem? Tava precisando de um momento de lazer Marilice, não me dá um minuto de paz Nada, que isso Ela é um amor Marilice, cuidado com esse negócio Ela é sempre assim? Delicada, sempre Ela adora dançar balé Ai, que linda Mas já pensou em colocá-la no judô? Ah, não Marilice, eu não vou falar de novo Não, pode deixar Não tem problema Ai, mas... Eu vou pegar uma coisinha ali pra gente comer E ela tá dando certo na escola? Ah, sim Os coleguinhas adoram ela Ela só não pode ver doce bem Marilice! Desculpa, bem E é que ela tá com sono Tá livre Ah, você tá livre então, gatona? Ah, e essas horas? Você pede pra nota, senhor Ixi, teusquei meus dados pra quê? Você tá afim? De voar na sua cara? Sim Você vai ficar segurando os itens, ou...? Ah, é, parça Foi bom É que você me encantou com esses seus cabelos saudosos Não lavo tem um mês É, e esse seu cheiro diferenciado Deve ser porque eu não passei desodorante hoje E claro, né, esse seu rostinho delicado Ficou 141, zero Qual a forma de pagamento? Opa, peraí, vida Vai ser crédito Pura aproximação com o celular Hum, certo Foi da última vez que eu colar no meu cartão, gatona Caiu num golpe e quebrei a cara Ah, e se explica seu rosto Pode aproximar Agora eu só pago usando o celular ou o relógio O cadastro é meu cartão Itaú na carteira de Itaú Vixe, esquece É mais prático, moderno Gente, o Itaú tem isso desde os 2018 Será que ele descobriu ontem? Fora a segurança, né, vida Já que a gente não compartilha os dados oficiais do cartão Com o estabelecimento Senhor, você vai realizar o pagamento ou não? Calma pra mim Deixa eu liberar aqui Aê, ó, prontinho Você quer mais alguma coisa de mim? Sim Distância Ah! Beleza, eu disse pra não ficar comendo doce, né? Agora aguenta essa dor Maria Alice Vem, chegou a sua vez Boa tarde, mamãe Ai, que linda que você é O que aconteceu com essa boneca? Ai, bem, ela tá com uma dor no dente desde ontem Parece ter uma coisa presa lá dentro, sabe? Hum, vamos checar isso agora Pode deitar ali, princesinha Agora, tia, eu preciso que você abra a boca bem grandona Será que você consegue? Ah, ela consegue, bem Ela tem uma facilidade Eita, bem grande, né, mamãe? Ó, a tia vai postar rapidinho, tá bom? Maria Alice, lembra o que a gente conversou E que vocês conversaram? Maria Alice, a cantora lá Maria Alice Ai, desculpa, bem É que ela tá com sono Ai Ai, meu Deus Ela tá com um motorzinho Maria Alice, larga isso Maria Ai, meu Deus Isso aqui é um dedo humano? Ah, então era isso, bem Deve ser daquela senhora que você mordeu ontem, Maria Alice Como é que é? Obrigada por resolver o problema, viu, bem? Dá tchau pra doutora, Maria Alice Oi, bom dia Você já ajuda? Oi, sim Eu queria comprar um tênis Ainda bem, né Porque se fosse uma capivara A gente teria um problema E você já tem algum modelo em mente? Eu queria aquele Jordão 2.0 Ah, legal Ele sai bastante Você vai ter o colorido mesmo? Não, jamais Tem que ser o preto Porque é um sujo Combina com tudo Ih, já vi que é pobre Entendi Qual seria a numeração do seu pezinho? 44 Caramba, ogra Certo Eu vou pegar ali e já volto Tá, fui pra guardar Olha, infelizmente Daquele modelo eu não vou ter Mas eu trouxe umas 20 opções Nada a ver com o que você pediu Quer dar uma olhada? Ah, eu acho que... Olha essa bota que linda Combina com seus olhos Ih, é que eu queria algo mais esportivo Sabe? Eu também, olha aqui Nossa Ih, casual Tá na mão Rasteirinha, super soft Confortável Hum, até que gostei dela Então vai e compra Quero comissão Se eu levar eu ganho um brinde? O brinde vai ser Eu não te dar um soco Infelizmente não Mas eu consigo parcelar pra você Ah, entendi A verdade mesmo É que eu queria uma bota de plataforma Rosa neon Com pintinhas laranjas Você não vai ter, né Sua safada É, não tenho Vou ficar te devendo Ai, uma pena mesmo Mas obrigada pela atenção, viu? Vou voltar mais vezes Volta sim, Flor Tô louco pra enfiar essa bota no seu Turma, então hoje eu vou começar a explicar o trabalho Officer, trabalho Eu já sei esse tio Já de bailão, esquece Pode passar, Samantinha Deixa pra semana que vem, professor Ah, claro Só porque a Samanta e o Luiz Fabiano querem ir pro bar É isso mesmo, tio Vem cá, minha família Vem cá Silêncio, Juninho Eu tô lendo meu mangá Eduardo Júnior, presta atenção Officer, Free Fire é prioridade E Naruto também Como eu tava dizendo O trabalho vai ser com temas diferentes E em duplo Professor, eu sou mais inteligente da turma E todo mundo aqui é burro Eu posso fazer sozinho? Não, Arthur Mas vocês podem escolher suas duplas Prof, eu, a Tiffany e a Julia somos um trio Pode dupla de três? Não, Marina Dupla significa dois Isso é tão injusto, teacher Professora, eu tenho uma dúvida Ah, até que enfia alguém que se importe com o trabalho Pode falar, Julia Seus pronomes são ele, ela ou ela O quê? E me fala Por que a gente tem que obedecer as ordens de um homem branco cis privilegiado? Porque eu sou um professor, Melis Machista Nunuá, é só um trabalho em dupla Eu posso fazer sozinho? Acabei de falar que não, João Boni Slinson Não Meu Deus, turma Por que ninguém gosta do Samuel? Que é teen, estudioso Porque a gente tem amigo na episode Já chega isso Quer saber? Agora eu que vou escolher as duplas Ai, finalmente Paz e sossego Chegamos, Camargo Ai, que vim nas demoradas Bem, Manoel Mas você tinha que chamar minha família, né, Roger? Ah, vida Sua família é tão gentil Que praia de pobre em Cláudia Eu tô me arrependendo de ter saído de Miami Poxa, Gertrudes Mas lembra que eu não te convidei E vocês duas Cadê o Neo na família? Oh, capaz de ter só lá em mim? Ah, ela tá aqui Ei, prima Vamos tirar foto ali no mar Com o meu tablet? Vamos lá, meninas Mas só fique no rasinho, hein? E onde estão os aperitivos, Cláudia? Frutos do mar, champanhe? Ah, que engraçada Aqui seus aperitivos Ah, que que é isso? Suco de caixinha e pão com mortandela Como a gente costuma chamar Ei, seu monstro Digo, Maria Alice Eu quero que você me enterre na areia Pra eu tirar uma foto bem em Tumblr Ah, mas é muito fresca mesmo Come logo, gente Não quero mais Aposto que você colocou veneno nisso aqui Que veneno, Gertrudes? Olha aqui Mamãe, você é alérgica à mortadela Ai, é muito legal Mas agora mentira De quem que eu tô com medo? Peraí O que você vai fazer pra esse bicho? Cuide pra parte 2, B Amor, obrigada por me trazer Nesse restaurante super chique Como se eu tivesse escolha, né, Janete? Minha ameaçou em 5 línguas diferentes O quê? De nada, amor Tudo por você Boa noite, senhores Eu sou o Alfred Eu preciso de alguma coisa Vê o cardápio aí, Alfredo Que hoje nesse quente eu puxo Cleiton Aqui está, sim É, Alfredo Eu pedi o cardápio Numa lista telefônica Isso não são números de telefone, senhor São os valores dos pratos Como é que é? Eles estão um pouco elevados Por conta do nosso show ao vivo E quem é que vai cantar? Lady Gaga? Cleiton É, a gente vai querer a especialidade do chefe Certo E o que vão beber? Vocês têm água? Sim, ela está a 50 reais O quê? 50 reais uma água? O que ela faz? Acaba com a sede do mundo? Cleiton É que ela é importada da França, senhor Então eu quero uma importada da torneira Que é de graça, tá bom? Vai lá, Alfredo Obrigado, viu? Vai lá, rapidinho Que vergonha, Cleiton Vergonha tinha até você de comer nesse lugar Licença, aqui está Oh, o que é isso? A decoração? É a especialidade do chefe, senhor É ervilha com ketchup? Não, senhora É lá ervilha com o molho de tomate de la France Ervilha com ketchup É culinária minimalista, Cleiton Então eu quero a culinária maximalista Manda um PF com bifão e bastante batufa frita O quê? Não liga pra ele, viu, Alfred? Obrigada, viu? Como essa ervilha desconfiança? Aqui está a conta, senhor O quê? 500 reais em duas ervilhas com ketchup, Alfredo? Só pague, vamos embora, Cleiton Vai ser no Pix? Aceita a VR, Alfredo? Parabéns, Calde, você quase matou nossa mãe Como é que é? É só uma foda Deixe-me falar na sua língua Popa, popopopó Ah, sua perula Ô, picolé, ô, picolé Solta, picolé, me solta Ei, cadê as meninas? Garantinha, já disse que eu não posso te dar o picolé Se você não me pagar Mano, isso é isso, Manoel Manoela Mamãe, socorro Olha só praga, só levantar da areia Cadê a Maria Alice, Manoela? Acho que eu encontrei, mamãe Maria Alice Boa tarde, Ben Já vi que você conheceu minha princesinha delicada, né? Ela comia todos os meus sorvete Arrancou um pedaço da minha mão Ah, desculpa, Ben É que ela está com sono E quanto é que minha princesinha gastou? Ela arrangou um pedaço da minha mão É, Maria Alice Não consegue se comportar, né? Mas enfim, família Vamos te dar uma foto pra registrar o momento? Tchau, tchau, tchau Vamos tirar sim Vamos lá, no três todo mundo fala X Um, dois, três X Essa família é muito unida Junior, tá pronto? Sim, sim, eu nasci pronto Preparadíssimo Hum Quem te salutou aí? Nada não, Junior Vamos começar? É, vamos Primeiro cinto de segurança, né? Não sei, é? É, fazer espelho, retrovisor, ajustar o banco Certo, agora dá a partida no carro Solta a embreagem devagar e pisa com calma no acelerador Tá, com calma É assim? Ah, Junior! Ah, o que eu fiz? Você salta a embreagem muito rápido Ah, desculpa, desculpa Ah, meu Deus, você tá tudo bem? Junior, você tem que dar certo Ai, desculpa, eu não sabia Como eu não sabia? Você estudou pra prava? É, eu fiz tutorial no TikTok Como é que é? Lá de gritar comigo Eu não sei a gente sobre impressão Olha pra frente, o sinal tá vermelho, Junior O quê? Amiga, olha o carro Ah, amiga, não é louco? Ele tá me... Ah! Ai, meu Deus, vai o carro Mas como é que faz isso? Ele tá no freio! Ah! Eu passei? Então, Marcos Eu te chamei aqui pra falar algo dolorido É o quê? É sobre sua hemorróida? Você tá bem? Não tô dolorido, Marcos Não tô dolorido É sobre a gente Ah, menos mal Parece que tinha aumentado O negócio... Enfim Eu tô numa fase da minha vida Que infelizmente não cabe mais ninguém Ah, que bom que eu sou magra então, né? Não sou bem fácil Não, o que eu quero dizer é Que cada um vai ter que seguir seu culto Ah, a gente vai viajar? É tipo uma crise? Não, Marcos Então, isso que é Marcos, presta atenção Eu quero terminar com você Terminar o quê? A sobremesa? Mas nem chega ainda Eu quero terminar o namoro, Marcos Não existe mais eu e você Sim, porque somos um só Não, você não tá entendendo Eu vou pra um lado e você vai pro outro E no final a gente se encontra Não, Marcos Aqui, ó Presta atenção no slide É que eu não tô entendendo Ah, eu tô bichando o outro Você é corno Eu não gosto Mas você acabou morrendo Aquele é meu melhor amigo? É ele mesmo Aquele gostoso Você entendeu agora? Sim, vocês estão preparando Uma surpresa pra mim Gente, ele foi incrível Só se surpresa for um filho Ah, eu adoro criança É o seguinte, Marcos O namoro acabou É hora de encerrar esse ciclo O quê? Você tá dizendo que o nosso ciclo atual acabou? Sim, sim, é isso Ah, eu tô em choque Então você tá me pedindo em casamento? Por que não? Eu aceito Amor, obrigada por pagar essa viagem Eu sempre quis ir pra fora Só se for pra fora de casa Depois da gente ser despejado, né, Janete? O quê? De nada, amor O importante é ver você feliz Aham, então Vocês já sabem qual o destino? Ainda não Mas talvez um lugar paradisíaco Relaxante Qualquer coisa que seja barata Clayton Você tem alguma sugestão? Nós temos vários pacotes Quanto vocês pretendem investir? Ah, alguma coisa entre zero e nada Clayton Vamos pagar o que foi necessário O importante é a experiência A experiência de barato será, Zona Janete Bom, então eu não vou nem apresentar Os pacotes internacionais Você não tá achando que a gente é pobre? Não, jamais Mas o senhor que disse que não pode pagar Mas agora eu posso, eu hein Bom, como quiser And you speak English? Eu explico very good Ah, entendi E que tal pra New York? Tem uns pacotes a partir de 10 mil O quê? Eu não explico mais não Ah, amor Eu sempre quis ver até M-square Então procura foto no Google A gente que é um lugar no Brasil mesmo E que tal pra um hotel fazenda? Tá bem baratinho Ah, agora a gente tá falando a mesma língua E quanto é que tá? 4 mil por pessoa O quê? Escritor do hotel vem junto? Bom, se vocês não podem pagar Nenhuma viagem O que estão fazendo aqui? Como é que é? Vocês estão fazendo Eu perder meu tempo Falando os valores Ah, então me fala quanto é que custa Pra te mandar pra casa do caralho O quê, então? Bom, a gente vai dar mais uma pesquisada E a gente volta aqui A gente não volta porcaria nenhuma, Janete Agora eu prefiro jogar meu dinheiro no ralo Do que na comissão pra uma moça feia que nem você Ah, que pena Porque eu acabei de ver uma viagem perfeita Pela metade do preço Hum, até que você não é tão feia assim? Oiê, tudo bom? É, eu acho que você não tava ouvindo Mas o professor mandou eu fazer dupla com você E meu Deus, eu amei o seu estilo Ela vai bem soft Você é bem quietinha, né? Quais são os seus pronomes? Morte e trevas Ai, que loquinho She's so crazy I love her Você tá ouvindo o que aí? Nirvana Ai, K-pop? Amei É tipo a Ariana Grande, né? Não Ah, é Então, a gente pode fazer o trabalho depois da aula O que você acha? Você vai pra algum lugar? Pro cemitério Ah, é tipo uma cafeteria temática Não Ah, ô professor, eu posso fazer sozinha? Vem logo e para de graça Ai, não Bom dia, bem Vem, Maria Alice A sua filha dormiu hoje? Sim, bem, igual um ginha Só não deu tempo de ela tomar um cafezinho da manhã dela Maria Alice, vem agora Não faz café pra moça, hein, Maria Alice Desculpa, bem, é que ela tá com fome Maria Alice, se comporta, hein? Eu não quero ouvir uma reclamação sua Beijo Pode entrar na salinha, boneca É A aula já vai começar, tá? Bom dia, bom dia Oi É, eu sou a Proana, né? Professora de balé E vou ensinar vocês a ser em grandes bailarins Ó, eu esqueci a minha garrafia de água Então vou lá buscar rapidinho, tá bom? Mas eu já volto Tá bom, tá bom Pode achar Pode achar Hoje vai se comportar Oi, não, Mata Qual o seu nome? Nossa, ela parece um bicho, né, amiga? Bom, eu sou a Malu, a melhor dançarina da escola Essa aqui é a minha PFF Valentina E aquela ali é a Pietra Que que é isso aí? Não pode trazer brinquedo pra escola, me dá Me dá Nossa, que coisa mais feia Obrigada Ah, não, não, não Não, não, não Não, não Já chega Curte pra parte 2, bem Tem como parar de fumar esse nariz? Tá me irritando Ô, seu desgraçado, você acha que eu gosto de ficar espucana cada 3 segundos? Mas, cara, tá me irritando Você acha que eu controlo minha rinite? Mas eu só disse que... Não fala comigo, não fala comigo Que ódio, que ódio Calma, calma, desculpa Se você abrir essa boca mais uma vez, eu juro que eu faço questão de catarrar na sua cara Ai, que mojo O que você tá fazendo? É pra controlar o espirro E funciona? Não Ai, meu Deus, olha aquele garoto O que que tá acontecendo? Calma, ele só tá com rinite Você tomou quantas ml de antialérgicos? Sim Nossa, é sério que só por causa da poeira você ficou assim? Quanto drama, hein? Essa forma é um remédio e já era Nem quando eu tô gripada eu fico desse jeito Muito mimimi Vocês adoraram o último make-off da Maria Alice Então, que tá o outro? Eu sou o David de Costa e hoje eu vou mostrar pra você Como eu gravei a última parte do concurso Miss Bandraket Oh, Miss Delicadeza Você quer me ver de vestidinho, né? Aguarde Olha, então o roteiro do vídeo de hoje, né? E aquele meu estúdio, né? Que vocês já conhecem E é onde a bagunça acontece Literalmente E pro vídeo ficar mais interativo e vibes Eu decidi que alguns personagens vão responder algumas perguntinhas Que vocês mandaram lá no aplicativo vizinho Que inclusive, se você não me segue, vai seguir agora Senão a Maria Alice vai te morder, bem Primeira personagem, Dona Cláudia Eu vou tentar fazer aquele challenge Deu certo, bem? Vamos lá, bem Primeira perguntinha A JuJu Silva perguntou Você grava seus vídeos sozinho? Sim, bem O David faz tudo sozinho Desde a criação do roteiro até a edição final Por isso que eu só posto três vídeos por semana, tadinho Senão o menino fica louco Agora vamos começar a cena Vem comigo Ai, ai Ai, é minha bebê Ai, ai É minha bebê, minha bebê Já gravei todas as cenas da Dona Cláudia Inclusive as dos jurados também Mas deixei a melhor jurada pra vir responder uma perguntinha Mas é a mozela, corta tudo Vamos lá? A Stephanie perguntou De onde surgiu a ideia de gravar os vídeos da Maria Alice? Bom, a Maria Alice é uma passão de um vídeo comum Mas vocês amarram tanto Que virou tipo uma série, não? Nossa, gente Pra fazer o pai da Maria Alice Eu tenho que passar um gel Eu tenho que desmanchar todos os meus cachinhos Eu odeio isso É pra pentear pra trás Ai, fica parecendo um ovo Cadê a princesinha do papai? Já gravei as cenas do papai, gente Agora eu vou gravar das menininhas Agora pra maquiagem das meninas Eu tenho que fazer uma coisa bem soft, né? Então vem comigo que eu sou blogueira de volta E de maquiagem, de tudo Só não sei fazer tudo Enquanto eu me maquiei Eu vou ouvir uma musiquinha na risco Sabe que se você baixar agora Você consegue três meses de promilho grátis? É só clicar nesse banner Se cadastrar e pronto Você consegue ouvir músicas offline Em alta qualidade E muito mais Então já corre pra baixo Na vida de graça Já me vesti de Malu Então partiu gravações Ah, eu sabia que eu ganhei minha coroa E assim eu não passo os tapas Ana Clara aqui Me respondeu uma perguntinha O Thiago Henrique perguntou O que é mais difícil ao fazer as gravações? O mais difícil são as horas de gravações Porque se eu chego ao cliente Eu tenho que parar Se tá passando um trem Eu tenho que parar Então, tipo assim Eu levo um dia pra gravar E um dia pra editar Então pra vocês Podem ser um minutinho Mas pra gente é muito tempo Pronto, gente Já finalizei todas as gravações Das meninas Aqui com o vestidinho da Ana Clara Eu queria mostrar pra vocês Que todos esses vestidinhos Eu comprei num beixazinho Andando por 10 reais E serviu super, né? Eu fiquei muito feliz Agora vamos pra Samantinha do Pique Tio, esquece Ah não, parça Ah não, parça Eu li errado É Maria Alice Ah não, parça Ah não, parça Eu li errado É Maria Alice, tio Ah, cala a boca, garota Ah, cala a boca, garota Ah, cala a boca Ah, cala a boca Isso não é justo Ah, cala a boca E agora finalmente A última personagem Maria Alice Gente, esse aqui Sua de Maria Alice Gente Esse vestidinho aqui É tamanho G Infantil, tá? Olha as costas Bem soft, né? Não Agora olha esse vestido Que a Ju fez Cara Os detalhes De pertinho pra vocês verem Ficou muito lindo Mano, Ju Muito obrigado pela collab A Maria Alice ficou super delicada E agora pra acabar o vídeo A última pergunta A Isabela Pompeu perguntou Falta inspiração pra fazer os vídeos Manda beijo Beijo, Isa Obrigado pelo carinho Então, minhas maiores inspirações Na atuação e na comédia São as que nasu Depois das Onze Talita e Gabi Tanto que Eu tenho um pôster delas Aqui no meu estúdio Maravilhosa Amo vocês E também A rainha perfeita Tata Verdek E o intuito de todos esses vídeos É mostrar o meu lado ator E humorista Pra realizar o meu grande sonho Que é participar de uma novela Uma série Quem sabe até um filme, né? Vem aí Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse making of De passar o dia comigo Literalmente Porque já são Nove horas da noite E eu comecei a gravar À duas horas da tarde Meu Deus Mas enfim Tô indo embora Beijo Fui